E aí Olha galera, agora chegou a hora, chegou o momento certo, vamos entrar centrado no jogo galera, o primeiro jogo é importante para a gente, vai com 3 pontos daqui, é meio caminhada para nós, esse segundo jogo já em casa, vamos focar na minha zaga e eu começar jogando, toda hora que o meu goleiro pegar a bola, vamos abrir, tanto a zaga como o lateral, abri bem na linha, na linha porque vai ter mais espaço para ele sair jogando com você, e meus volantes também sempre aparecendo ali na frente para vir buscar a bola, não quero que você venha buscar a bola em cima do volante não, porque você vai jogar mais solto do meio para frente, você vai jogar solto ali, principalmente no meu lateral quando eu pegar a bola, se tiver espaço na lateral, pode levar até onde der para lançar, porque assim você tira o impedimento do nosso ataque, beleza? Então vamos entrar focado, focado, já que a gente tem uma importância com esses 3 primeiros pontos, e você sabe que a distância é complicada, a gente vem de lá para cá, nós não queremos sair daqui com a derrota não, beleza? Galera, uma coisa, a gente não conhece os caras, vamos jogar com a bola no pé, do mesmo jeito que eles não conhecem a gente, a gente não conhece eles, então vamos usar a porta de bola, tocar a bola, conhecer os caras, para depois fazer alguma coisa, beleza? Ter paciência com a bola, atacar na hora certa e saber marcar aqui atrás também, beleza? Saber falar com os caras, beleza? Nação, outra coisa também, quando você pega a bola no meio, tenta dar uma acelerada, não fatia muito não, porque às vezes ela morre aqueles coisas que estão com mais caras, tenta acelerar, principalmente, jogou para o gol do geral ali, a gente já sabe como é que faz, beleza? E minha zaga também, essa bola aérea, bora atacar, não bota deixar ela quicar não, tem que atacar, o primeiro bote é da gente, não tem que deixar a bola quicar e esperar para ver o que é que vai dar não, vamos atacar a bola, atacar e, e pode jogar feio, pode jogar para fora, esse negócio de fazer, querer entrar para a fim da área não que é complicado. A questão que o Ager falou aí, pessoal, do lateral. Pô, lateral, lateral não cruza a bola de meio de campo não, pô, além de você levar a bola para ali de fundo, além de você tirar o impedimento, a bola voltando, para a zaga marcar é difícil demais, você dá um cruzamento a bola voltando, entendeu? A zaga está indo, daqui que eles param, o atacante chega e cabeceia de frente, a gente, nosso lateral tem a mania de lançar a bola bem do tipo, aí pega o atacante impedido, a zaga de frente, a bola do goleiro aí, não deu para lançar, não deu para lançar, se não deu para lançar, começa o jogo, começa o jogo, procura alguém, joga pertinho. O exemplo maior é aquele treino do El, se todo o lateral fizesse aquilo ali, cara, até contra os caras faziam o gol. Durante semana, durante semana fizemos um treino de um campo reduzido. Vamos refletir sim naquele treino ali, dar opção do passe, jogar consciente, evitar chutão, até a cabeceada tem que ser consciente, o gramado é bom, você toca a bola, esse movimento dá opção para o cara receber a bola, jogar com inteligência, fazer leitura no jogo, entendeu? Depois da partida, você está ficando com o gramado aqui, vai conhecer o adversário, vai jogar com inteligência, cara, é 90 minutos, entendeu? E se a gente fizer isso aqui, jogar com simplicidade, jogar com inteligência, a gente vai sair daqui com o resultado. Tranquilo, só com o resultado. E meus metros, eu não vim pegar muita bola em cima da zaga não, desde que meus volantes vão distribuir a bola por meio, por meio seguinte. Se o lateral subir sempre o nosso volante vai fazer a cobertura dele, a cobertura do testando aí. E outro, por exemplo, é o que eu falo sempre por mim, dos atacantes, porque eu pego em mim, pô. Às vezes vem daqui o Edson, ou o Ronaldo, que eu falo direitinho, tu achou um passe daqui, pô, não é o que descer aí, tu pode dar entre o goleiro e a zaga que o El chega na bola, pô. Agora a gente tem que fazer no treino, tem que botar em prática aqui, galera. Galera, hoje o jogo se resolve com felicidade, pô. Se nós entrar aqui felizes, irmão, aí pode ter até o caralho de asas, não segura nós não. Há quanto tempo nós não se reúne, pô, no campo terceiro aqui, meu irmão, eu não sei nem quando foi que eu coloquei no campo bom desse jeito, tem que ir. Então, bora lá, pô, bora fazer valer a pena, e tal, e tal. Vamos lá, faridão. 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 Eu já tenho esse costume de jogar com todo mundo aqui. Mas é aquela coisa, quando a gente fala, pô, aqui, entra aqui e sai aqui, ó. Não adianta nós estar falando aqui dentro do campo e não se cobrar, não, pô. Eu sou um tipo de cara que quando eu entro, eu quero marcar é o melhor. Eu quero é saber quem é o melhor do time deles, que eu quero marcar é ele. Eu quero ser melhor do que os caras, pô. Não adianta eu... É, chama responsabilidade pra ti, pô. Para de medo. Ninguém aqui... Ninguém é profissional, não. Para de medo. Erra, erra. Vamos. Tem seu parceiro pra ali cobrir. Pra nós uma diversão. É, pô, você quer uma diversão pra nós vem brincar, pô. Olha, leva na brincadeira. Vamos levar no... É assim, pô. É brincadeira mais sério. Vai começar... Estira na semana que vem. Isso aqui é a antecipação. Será que tem três pontos? Vem caminhar. Os três primeiros pontos é bom demais. É. Não existe tampouco. Nós perdemos jogo no campo desse aqui, não. Cara. Pode ser. O cara é de azeite do outro lado aí. Existe não. Se o nosso time jogar com... Se o nosso time jogar com vontade. A qualidade que nós temos vai ser... Vai ser só... Só o detalhe. Só falar com o nosso time que vai começar aí, ó. Vou começar com o Louro. O Bernardinho na direita. O... O Cleitinho na esquerda. Ronaldo e Edson. Pio e Farias. O volante. Da sonda, Klisman. O Elke mais solto na frente dos dois ali. Virando o bicho. Com o Elke. Ele parma com uma bola no pé. Satanás. Desculpa a palavra. E o Leandro mais centralizado lá na frente da zaga. Leandro, dá uma canseira nele lá. Não deixa ele... Sempre que o zagueiro dele estiver te marcando. Dá um passo do lado. Dá um passo. Sai dele um pouco. Porque a bola vai chegar. Se a bola chegar, tu vai se virar. Tu vai bater. Pegou, bateu no gol. Passou do meio do campo. Pode finalizar. E a bola vai. A bola vai. Depois da meia lua dele. Fica ligado. Futeirinha amarrada. Futeirinha amarrada. Todo mundo. Que hora vai entrar. Pode chutar no gol. Fica ligado. Fica olhando onde é que está o Elke. Fazer meio que está dentro. E outra questão. Se não entrou no jogo de oito. Uma hora vai chegar para todo mundo. Nosso time chutar no gol, beleza. No nosso campo. Não vamos dar espaço não. O campo dele deixa ele com a bola. Lá ele não tem perigo. Nosso campo nós temos que correr atrás. Tem jogada bem aqui, po. Nesse canto aí. O nosso time dá falta. A falta é real bem. O cara está de costas, po. O cara está de costas, cerca. A mesma coisa é estando no campo dele lá. Estando lá está sem perigo de gol, po. A gente tem que encostar na intermediária aqui. Diminuir o espaço. Dobrar a marcação, entendeu? Vamos. 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 Tudo bem? Tudo bem? Vai ficar filmando, então? É. Vai fazer. Obrigado. Obrigado. Ei, vou pedir a bola. Vou pôr na boca. Aperta! Aperta! Tá bom, já vem daí, porra! Bota força nessa bola. Sai, sai! Coisa na água e lá atrás! Vai lá para trás. Aí, vai, vai para trás, vai! Governando, porra! Vai! Procura, aliás, vai! Aperta! Falta! Foi nossa! Falta! Falta! Falta é nossa! Lassou! Vai, Elk! Vai, Elk! Vai, Elk! Coisa pela palestra! Fiii! . 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 Me pôr! Não foi nada Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira 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 Juntos com o Ricardinho, Danilo Aí . 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 Me, me, me! Me, me, me! Me, me, me! 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 Me, me, me! Me, me! Me, me! Me, me, me! Me, me, me! Me, me, me! Me, 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 me! Me, me, me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me! Me, 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 me . 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 Atenção Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Brinca com a bola! Brinca com a bola! Brinca! E aí 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 E aí